O Ministério Público Eleitoral pede, então, a condenação, a responsabilização do senhor Jair Bolsonaro. Qual foi o entendimento do MP? É de que houve abuso de poder político naqueles ataques proferidos por Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro, naquela reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. A gente não pode ter à frente da presidência da República como teve alguém que, como o senhor Jair Bolsonaro, abusou do poder político, abusou do poder econômico, teve uma postura patrimonialista, levando presentinhos de milhões pra sua própria casa. O grande escândalo das joias que o presidente não teve contato, sequer chegou à mão dele. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou as joias que foram dadas aí por autoridades sauditas. E mentindo descaradamente, como fez aqui o filho, que disse que esses presentes nem tinham passado pela mão do pai, que seja responsabilizado e que o Tribunal Superior Eleitoral confirme a condenação pedida pelo Ministério Público Eleitoral. E mentindo descaradamente, como fez aqui o filho, que disse que o filho, 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 que o